Gente, vocês são demais, gente! Bom dia, linda! Eu me divirto com vocês, gente. Amo vocês. Divertante. O Piton, você é um amorzinho de pessoa. É mesmo. Ai, eu adoro vocês, gente. Que saudade! A gente também adora você. Paulete, é recíproco. Morro de saudade de você aqui no Banho de Bom Dia. Até porque você nasceu aqui, né, Paulete? Verdade, gente. Eu nasci aqui, né? Eu sempre participei com vocês lá da vila, porque... Aí, gente, difícil o deslocamento, né? Eu lembro que você entrava só pelo telefone, né? É verdade, pelo orelhão lá da vila. Mas aí, com problemas que, assim... É um problema, é verdade. Vocês não têm ramal pra me ligar? A gente não tem, não tem ramal. Então, o que acontece? Eu tô vindo, né, gente? Mas posso falar a melhor coisa que aconteceu pra mim? Ai, mas posso falar... Assim, eu gostaria, pelo menos... Não sei se vocês podem. Uma ajudinha de custo, né, gente? Pelo menos o ônibus, o táxi, o Uber, sei lá. Quanto você gasta pra vir até a Band aqui, da vila do Pidoncio? Bom, pra... É um pouquinho longe a vila, né? Longe, gente. Pra vir, tudo certinho, ônibus, trem, assim... Aí tem um lanchinho, né, gente? Porque eu tenho que comer. Sim, sim. Eu acho que uns 50 reais paga. 50 reais? É. Por semana? Acho que não é muito pesado, não. Não, aí eu queria vir todo dia, né? É. É, aí começa pra nós ficar pesado. Pra gente, já começa a pesar, porque a gente não tem verba. A gente não tem verba. Aí, no caso, eu tiraria do meu bolso, né, Paulete? Pra pagar a sua vinda aqui. Ou 50 em dia a semana? Ok. É, eu acho que aí, nesse caso, até eu dividiria. Pô, eu dou, eu ajudo o Tadeu e tal, pra você vir. Mas pra todo dia não fica impossível. Porque se você perceber, Paulete, se você ouvir a programação da Band, o Band é o único programa que não tem comercial, não tem a testemunhal, não tem testemunhal, não tem nada. A gente não ganha pra fazer. A gente tá preenchendo um limbo que existiria entre a hora do ronco e o Band Coruja. Isso, um buraco. É um buraco. A gente preenche bem esse buraco. Preenche muito bem, inclusive, né? Ai, gente, preenche pra mim. Ai, mas tudo bem, ó. Agora, se você quiser morar no meu apartamento comigo, Paulete, ok também. Posso falar? Eu acho que não daria certo, Tadeu, porque nós somos amigos. Cala a boca! Ah, mas, Paulete, é porque é amigo mesmo, né? Já sou de amigo? Ai, não sei, de repente. Tem dois quartos lá. Tá. Tudo bem, eu posso dormir num quarto e você em outro. E aí, em uma noite que você se sentiria sozinha, precisando de um carinho... Você sabe quando eu tenho medo? A noite que dá aqueles relâmpagos. Ai, eu vou dormir com você no quarto. Ai, dá aquele barulho, gente. Durmo abraçadinho com você. Não pode, Tadeu, você é meu amigo. Já pensou a gente jogando videogame junto? Já pensou? Tá, peraí, jogando videogame juntos, nós dois, tá? Posso falar uma coisa? Pode falar, Paulete. Eu não sei se a gente ia se dar bem, porque tudo bem, você tá lá jogando videogame, mas eu, Paulete... Você, Paulete. Eu tenho essa mania de andar só de lingerie dentro de casa. Ai, para. Ai, meu, que... Ai, deu até um... Aí, eu estaria jogando no videogame, você passaria na minha frente de lingerie? É, e eu uso umas lingeries bem, assim, bem sensuais, gente. E eu gosto de sair do banho, Tadeu. Eu passo um perfume, eu uso, passo um creme corporal. Que isso? Assim, no corpo, nas pernas. Aham, aham. E aí, eu ponho uma lingerie bem gostosa, né, gente? Entendi. E aí, você tá jogando videogame, eu vou passar na sua frente, o que você vai querer fazer? Ai, Paulete. Ai, eu ia falar, Pauletinha. É só passar por trás. Ah, tá, gente. Quer dizer que você ia falar para eu passar por trás? Sim, porque ia me atrapalhar jogar, né, Paulete? Ai, entendi. Bom, nesse caso, Tadeu, eu posso até pensar. Porque eu tô vendo que eu não corro risco, né? Mas, gente, tô feliz. Por que você tá feliz? Ai, essa época eu ganho dinheirinho extra, né, Tadeu? Como assim? Eu ganho dinheirinho extra, porque eu faço pico de mamãe noela. Mentira! Paulete! Você veio falar que você põe aquela sainha pequenininha vermelha? É. Põe uma botinha, uma sainha vermelha, bem curtinha. E eu tô usando um topzinho, né? Aham, aham. Preto, vermelho também. Sei, sei. Aquela, aquele chapéuzinho do lado. Uhum. E uma lanchinha bem pequenininha vermelha. O que é isso? É... É loja de 1999, shopping, onde é que você fica? Ah, eu tô ficando em lojas, assim, que tem nessas ruas bem populares. Aham, aham. Aí eu fico de mamãe noela. E agora, graças a Deus, pelo menos eu tô fixa, né? Porque no último emprego, eles me dispensaram. Mim, que porquê, Paulete? Dispensaram você por quê? Mim, porque eu tava fazendo a mamãe noela. Aham. Aí o gerente da loja falou assim, psiqui, você não pode ser mamãe noela. Aí eu falei, porquê, seu Osvaldo? Eu já fiquei braba. Sim, sim, sim. Porquê eu não posso ser mamãe noela? Aí ele falou assim, porque você tem saco. Ah, que delicado, né? Preconceituoso! Oh, maravilhosa! Sabe por quê? Mas eu também não tiro a ração dele. Posso falar? Aham. Nesse dia eu não fui muito preparada. Eu coloquei uma lingerie vermelha, bem pequenininha. Pequenininha. Só que aí eu tenho um truque, né? Pra esconder algumas coisas, né? Pois é, isso que eu fiquei imaginando na minha cabeça. Como é que você faz pra esconder? Porque a Paulete... Pra quem não sabe, tá vindo a primeira vez, Paulete é uma amiga nossa aqui. Uma mulher com um plus, né? Com algum acessório. Com um a mais, né? Com um a mais. É um Kinder Ovo. Vem a surpresinha sempre. É coisa de 15, 16 a mais, né? Porque é, gente. Você tá brincando, né? Quase foi o seu. E aí? E aí? Qual foi o truque? Não, então, gente. Assim, eu esqueci. Porque eu costumo, de verdade, ter um truque que nós usamos, né? Sim, sim. Parece que eu não tenho as coisinhas pra pessoa não ver, né, gente? Aí tem um truque. Mas aí, eu esqueci. Então, quando eu coloquei a lingerie pequenininha... Sim. Não teve jeito. Porque aqui é um fio, né? É um fiozinho. É um fio, gente. Como é que vai esconder? Não teve como, gente. Aí ficou aqueles... Nossa, gente. Ficou pendurado. Aí não deu como não ver. Parecia... Parecia essas bolinhas de Natal. Aí ia pendurar. Pessoa criança ver? Meu, nenhuma criança chegou a ver? Então, aí que foi constrangidor, né? Porque eu fico sentadinha, né? Eu levanto só pra quando eu vou fazer locução. Faço a locução. Sei, sei. Eles colocam uma caixa na porta da loja. Ficou meio que eu for indo chamando, né? Aham. Pediu minha mãe noela. Aí eu sentei, tava cansada. Sei, sei. Aí cruzei a perna. Cruzei a perna. E aí? Hã? Aí veio o menininho, tava com a mãe. Falou assim, mãe, que que é aquilo ali pendurado? Aí a mãe... A mãe falou, não. Aquilo ali é um pescoço de um galo. Falei, é porque a senhora não viu um pinto. Dá um beijo, Paulete. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Paulete. Tchau. Tchau. Essa, Paulete. Cinco e dois e dois lindos. Olha o perfume que fica nesse estúdio. Pega uma copa, passa uma copa. Perfume barato, mas é bom, né? É bom. É gostoso. Melhor que o Pedro Pidonso. Me socou por quebrar.